Fala aí galera, beleza? Seguinte, hoje encerrou-se um ciclo na minha vida E está começando outro, na verdade, sempre assim, sempre encerra-se um e começa outro Nos últimos 7, 8 meses, eu estive em Bebedouro, na cidade de Bebedouro No Noé Motorhome, Bruno, Marina, Douglas, Dani, me receberam lá de braços abertos Sou muito, 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 muito grato por isso Me deram toda a estrutura para eu construir esse carro, para construir essa casa Se não fosse a estrutura, se não fosse o apoio, se não fosse as orientações Com certeza eu não teria conseguido fazer o que eu fiz aqui Faria sim o Motorhome, mas não assim E acho que quem acompanhou sabe disso, né? Sou muito grato a vocês, aí da Noé Motorhome a todos Bruno, Marina, Douglas, Dani, Perrão, Jucão, Gu, Pedro e Mari Também, que passaram bons momentos lá comigo Graças a eles, a gente conseguiu suportar toda essa batalha que foi para construir Um pouquinho mais de conforto mental, físico também Então sou muito grato a eles Encerra-se esse ciclo e agora o novo ciclo é Estou indo para a cidade de Osasco Minha cidade natal, onde minha família está lá Irmãs, filhos, neta, moram lá Lá vou resolver algumas questões, matar saudades, né? Conversar com eles, matar saudades Resolver algumas questões do carro Que apareceu um probleminha, está dando aquecimento A água está baixando, então vou ter que resolver isso lá E depois seguir para o Nordeste, se Deus quiser Então, começa aqui um novo ciclo Começa aqui uma nova história Começa aqui um novo momento na minha vida E eu quero sim, quero sim compartilhar com vocês Não só compartilhar com vocês, mas deixar guardado Deixar registrado isso Para que outras pessoas possam também se inspirar E para quem vem atrás de mim Para quem vem atrás de mim Possa aprender com os erros e com os acertos Errei bastante sim Vou errar ainda bastante Mas também vou acertar um bocado Então a ideia é essa A ideia é passar a experiência em formato de vídeo Em formato de vlog, sei lá Então daqui para frente um novo formato do Joel Joel na estrada Mais um formato diferente aí Mostrando um pouquinho da rotina, do dia a dia E vem novidades por aí Que pode pegar bastante gente de surpresa Ou não, não sei Só o tempo dirá Só quando essa novidade não for mais novidade É que a gente vai saber Tá bom? Então vamos seguir em frente agora Parei no posto aqui para descansar Parei no posto aqui para também gravar esse vídeo E seguir em frente Então inicia-se aqui uma nova etapa Na minha vida Beleza? Vamos que vamos Bora! Galera, é o seguinte Estava a caminho de Osasco Bebedouro E a van acabou perdendo muita força Acabou subindo Eu já sabia que estava acontecendo Mas isso acabou aumentando O defeito Acho que aumentou Consegui chegar aqui em Osasco Já estou aqui no mecânico Vai ter que ver cabeçote Vai ter que ver cabeçote Junta de cabeçote Enfim Trocar o jogo de junta do motor Vai abrir o motor Não vai ter jeito Infelizmente Vai ter que tirar o motor fora Enfim, tem que fazer É uma surpresa que veio aí Eu não esperava isso Eu não esperava isso Mas é uma van bem rodada A ideia era já pegar estrada Já ir para o nordeste Mas não foi possível A gente vai ter que ficar parado Um período aqui No mecânico Aqui em Osasco Onde eu tenho minha família Graças a Deus Tenho apoio aqui Então vou ficar uns dias parado aqui Acredito que 10 dias Sei lá Vamos ver O que vai acontecer Não dá para prever né Mas o importante é que Consegui chegar Consegui parar aqui no mecânico Agora hoje mesmo Já vou atrás das peças Que ele já me adiantou Que precisa É isso Não tenho o que fazer Beleza? Vou adiantando para vocês aí O que está acontecendo E se Deus quiser Logo logo A gente está postando o vídeo aí Da estrada Praia Se Deus quiser Olha o motor como que está Já começou a desmontar né Bem sujo Que o local Que ele circulava Que a van circulava Era de terra Agora vai ter que tirar o motor fora Ver cabeçote Ver Trocar todo o jogo de junta Ver o que precisa trocar É isso Então é isso galera Já estou acomodado aqui Na casa da minha irmã E um quarto só pra mim Provisório É A van já está lá no mecânico Mostrei pra vocês agora Eu tinha iniciado a abrir o motor né Tirar o motor Pra ver tudo que vai precisar ser feito Infelizmente Aconteceu antes Do que eu imaginei né Na verdade eu imaginava Terminar a van agora Estava todo empolgado Já pra pegar a estrada Passar aqui em Osasco Me despedir Das pessoas Que é da gente Família Me despedir deles Resolver algumas questões Seriam poucos dias E pegar a estrada Mas infelizmente Nem tudo sai como a gente quer E nem tudo sai como a gente quer mesmo Agora que já passou Eu estou rindo aqui Mas eu chorei Eu cheguei a chorar De nervoso O que aconteceu? Esse mecânico Acabei de mostrar pra vocês Que eu levei a van Acabou sendo uma indicação De uma pessoa E infelizmente Esse mecânico Não tinha experiência nenhuma 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 Com sprinter Enfim Se aventurou A verdade é essa E eu caí de gaiato O que que acontece? Chega um momento né Que ele começou a mexer na van Tira Tira Ah Por que que você não troca isso? Por que que você não troca isso? Está desgastado Por exemplo A embreagem Plator e embreagem Por que que você não troca? Está meia vida Mão de obra vai ser a mesma Contra trás Que eu coloque em lugar Legal Que lá eu comprei Paguei mil e tantos reais No conjunto E levei pra ele Chegando lá Entreguei pra ele Dia seguinte Ele manda mensal Ah se comprou errado Tem que comprar outro Tem que trocar Não sei o que Não sei o que Não sei o que Fui trocar Na mesma loja que eu comprei né Fui trocar Cheguei lá Falei Escuta O mecânico não falou Que isso daqui está errado É maior O espaçamento que tem né No No platô Tem que Tem que ser menor Daí menor onde O vendedor perguntou né Eu expliquei pra ele Ele falou Mas ele regulou Não sei Eu não sabia que tinha regulagem né Aí tem umas molinhas atrás Você tem que regular Diminuir o espaçamento Instalar Depois automaticamente O sistema vai Regulando Conforme vai tendo o desgaste E o mecânico não sabia disso Levei pra ele Falei ó É assim que regula Aí já acende na cabeça Aquele negócio né E agora né Motor desmontado A van Na oficina dele E se descobre Que o cara Meu o cara não manja O cara não sabe A correia Eu comprei uma correia nova Pra ele trocar Fui na concessionária Comprei a correia Ele falou que a correia Estava errada Isso foi acontecendo Coisas que eu falei E agora Eu tenho que tirar a van daqui Tem que tirar a van daqui E levar pra outro lugar Gastei o dinheiro lá Gastei o dinheiro lá Mas não poderia De maneira nenhuma Me viajar Lavando aquele Nessa insegurança O que o cara fez O que o cara fez no motor Legal Montou o motor E chegou a hora De colocar o óleo Fui lá né Um dia de surpresa Porque passaram-se 15 dias Mais ou menos Não sei se foi isso Mais ou menos De 10 a 15 dias Nem sei direito Na mecânica Fui lá pra ele De surpresa Chegando lá Ele falou Escuta Quantos litros de óleo Que vai nesse motor Eu falei Oi Como assim Quantos litros de óleo Que vai nesse motor Nem imagino cara Não sei Eu não sou mecânico Eu trouxe aqui Porque eu precisava De um profissional Que fizesse o serviço E na minha opinião Você saberia dessas coisas Falei bem assim pra ele Não Esse carro Eu não sei Aí eu tive a certeza Que eu tinha entrado Numa enrascada Numa fria Não teve culpa de ninguém Na verdade A culpa foi minha Talvez Enfim Aí eu pesquisando Pesquisando Descobri que a 9 litros Colocou 9 litros Na verdade Acabou colocando Um litro a mais Ele colocou Depois que eu descobri Legal Consegui tirar A van de lá Tirei a van de lá E levei Falei com o Marcelo Amigo nosso Novos rumos Mora lá no Belém No Bresser E lá perto Tem uma mecânica MWM Vou deixar na descrição Pra vocês o nome É uma mecânica Muito conceituada Quando eu falei Que levei pra lá Vários seguidores Que são de São Paulo Capital Falaram Joel Está no lugar certo Os caras aí São bons São conceituados São muito antigos Uma empresa grande Antes de chegar lá Estava chegando 500 metros de chegar Tirei a van do mecânico Conversei com ele Não falei nada Tudo que estava acontecendo Eu estava tão estressado Que eu preferi pegar a van E sair de lá E no caminho Mais ou menos 10, 15 quilômetros Que eu rodei Pra chegar nessa outra mecânica Na Bresser Vila Maria na verdade E a mais ou menos 500 metros Dessa outra mecânica Um barulho Pa, 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 pa Parei a van Fui ver A correia Quebrou Na verdade Era uma correia Semi-nova Ela tinha 2 mil Quilômetros De uso Que eu já havia trocado em bebedouro Então era uma correia nova A correia quebrou Ficou só um pedacinho Ainda Espedaçada Um pedacinho ainda rodando todas as polias Consegui chegar nessa mecânica Deixei lá, conversei com eles Expliquei o que estava acontecendo Abrir a ficha Deixei a van lá para eles Resolverem o problema No dia seguinte Dois dias depois, alguma coisa assim Acho que foi no dia seguinte, já à tarde Me ligaram e falaram o que estava acontecendo Além disso, para levar a van lá Estava falhando, estava estranha Barulho, acendendo luzes E ele O resultado do que eles falaram Que os sensores, o chicote dos sensores Estava esticado Além do normal E os sensores estavam invertidos Por isso que nada funcionava Um sensor de um estava no outro Do outro estava no um Enfim Deixei lá Então esse foi o diagnóstico dos sensores Além do que Ele não colocou Na turbina Tem uma vedação, né Na turbina para o motor Onde se não estiver bem vedado Se não estiver Colocado de forma correta Vai dar vazamento de óleo Estava vazando óleo por ali Trocaram tudo Resolveram isso Colocaram a correia Descobri que a correia Realmente que eu comprei Era assim dessa van Ele simplesmente colocou a correia De maneira errada Colocou a correia De maneira errada Então ele falou Que aquela Aquela correia Que eu havia comprado Que não cabia Por quê? Porque ele estava colocando De maneira errada Não vai caber mesmo E daí Peguei a van Fui para a casa do Marcelo E a intenção era sair No dia seguinte Ou dois dias depois Pela manhã A intenção era essa Só que no dia de sair O carro estava no estacionamento Eu olhei embaixo Uma poça Embaixo Uma poça embaixo Dá uma olhadinha No vídeo a seguir Que vocês vão entender Opa, beleza Seguinte Fala uma coisa para mim É normal Essa parte aqui Do motor Ainda está Ela está com óleo Aqui também está Mas aqui Essa parte aqui É que desce do motor Mas aqui assim Ainda tem bastante óleo É normal É a sujeira anterior O que seria isso daqui? Sabe me dizer? Então com essa visão Que eu tive Molhado embaixo E no chão Pocinhas E já tinha três dias Isso Então aquela sujeira Que estava fora do motor Não era para pingar Desse jeito mais Um pinguinho ou outro Num dois dias Tudo bem Mas não ficar pingando Daquele jeito Levei lá Para a mecânica Tinha outro problema Na verdade O sensor Do nível do óleo Que fica embaixo Do cárter Ele simplesmente Não vedou Ele tirou Mas não vedou Então estava descendo O óleo Conforme andava com a van Espalhava óleo Para todo lado Aí galera A peça que estava Dando vazamento Essa daqui É o sensor De nível de óleo O que acontece? Toda vez que você Tira essa peça aqui Aqui tem uma Vedação Tem um nome específico Que vai aqui E o que acontece? O último mecânico Tirou isso daqui Ele usou o mesmo Que estava ressecado Então Estava vazando aqui Teve que trocar Só essa Essa vedação Essa borrachinha Que tem ali Resolveu o problema Aqui ó Eu comprei Para o último mecânico Comprei Aqui ó No cabeçote Vai quatro Não vai dar para ver Vai quatro selos Pequenos ali Eu comprei Demorei para encontrar Encontrei E levei para ele Ele montou o motor Sem trocar E acabou dando Um pequeno vazamento De água ali Teve que trocar Agora também Eu andei Mais ou menos De Uber em São Paulo Para comprar as peças Que ele pediu Mais ou menos Umas quinze vezes De Uber Vai atrás de um Vai atrás de outro Aqui não tem Ela tem E eu comprei Todos os selos Para ele E ele simplesmente Não trocou Uma parte dos selos Do cabeçote Então a água Estava baixando Por isso Selo enferrujado Então lá Eles também Trocados Deixaram em dia E eu acabei Entrando nessa Nessa furada Que Infelizmente Me trouxe Um prejuízo Financeiro sim Me trouxe Um prejuízo Emocional sim E me atrasou Em vários dias Em vários dias Infelizmente Mas a gente Vai aprendendo A gente Apesar de ser velhinho Já ter Cinquenta e sete anos A gente sempre Está aprendendo E mais uma vez Eu aprendi um pouquinho Graças a Deus Hoje Já estou com a vanhord Vem dia E amanhã Acredito que amanhã Eu já pego estrada Para poder Começar A viver Novamente Essa vida Que a gente escolheu E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã